Gente, quem está em Três Lagoas é o Zequinha Barbosa, atleta, campeão, representou tão bem em Três Lagoas, hoje mora fora do Brasil e continua fazendo um trabalho fantástico em prol do atletismo. Ele está aqui em Três Lagoas e ontem, inclusive, esteve participando do programa de esportes aqui da TVC e o Israel Espíndola bateu um papo com ele, falando um pouquinho sobre a sua vinda, sua visita aqui a Três Lagoas. Vamos acompanhar. De passagem por Três Lagoas, o campeão mundial em atletismo e três lagoenses Zequinha Barbosa participou do programa RCN Esportes e falou desta visita em nossa cidade. Eu fui lá, né, toda vez que eu venho pra cá eu faço uma campanha nos Estados Unidos, até porque o material esportivo nos Estados Unidos é muito fácil, então eu vou nos colégios, na high school lá, pra pegar sapatilha, já que estão usada, tênis, que estão de bom uso pra eles aqui, e trago pra aqui com o professor Reinaldo, pra soltar pra essa molecada, pra dar a eles o motivo, até porque eu iniciei correndo descalço, eu não tinha um tênis, não tinha nada, então hoje, na posição que eu me encontro, eu procuro sempre trazer material, roupa, sapatilha, tênis, e dou pra ele, faço essa doação, pra que eu continue incentivando esses campeões. O ex-atleta trabalha atualmente nos Estados Unidos com alunos e novos atletas, e sabe da diferença da realidade na aquisição do material esportivo, mas que um apoio é o incentivo de um campeão aos novos atletas três lagoenses. O objetivo, por trás de tudo isso, Israel, é fazer campeões de vida em caráter, responsabilidade, compromisso, amor, sair da droga, da violência, esse é o maior objetivo. Se for campeão pra ganhar medalha, aí é um plaza massa. Entre os dias 15 e 24 de julho, acontece em Oregon o Campeonato Mundial de Atletismo, e o Zequinha Barbosa será chefe da delegação. Mas antes de embarcar para os Estados Unidos, uma visita aqui na Adem, pra dar aquele apoio aos novos atletas. E nesta vinda, aproveitou para ver de perto a revelação do atletismo três lagoense, a jovem atleta Ana Cordeiro de Lima, que vem conquistando medalhas e pódios em vários campeonatos. Tenho acompanhado o resultado dela, inclusive, numa conversa com o meu grande amigo Joaquim Cruz, que a gente sempre preocupa junto com a Cebeate, Ela é uma das meninas que precisa botar o olho nela pra Olimpíada de 2028. E a promessa olímpica ganhou um presente especial do nosso campeão, uma sapatilha para velocista. A atleta agradeceu o presente e sabe que todo apoio é bem-vindo. É super bem-vinda, porque uma sapatilha dessa a gente sabe que não custa barato. Isso daqui é uma grande opção pro nosso trabalho, isso daqui é o que a gente trabalha. Então, isso daqui é muito gratificante, a gente fica muito feliz com isso.